Cada gota d'água Cada gota d'água A vida gota, gota evapora A chuva caindo na serra Despencando das alturas Desse corcoveando Bucólica pintura Tem um rio de águas claras Onde posso me lavar Beber água quando a sede Vier me procurar Já tô baseiro velho Na barranca por um fio Semeando solidário Teus frutos na correnteza do rio Só quem ama não maltrata Quem protege e guarda é tem As nascentes das veredas Nosso mais precioso bem Já tô baseiro velho Na barranca por um fio Semeando solidário Teus frutos na correnteza do rio Música 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 Música